A Polícia Rodoviária Estadual deu início a mais uma operação de feriado. 400 policiais já estão em diferentes regiões do estado para orientar motoristas e fiscalizar o uso de bebida alcoólica e de celular ao volante. Muitos motoristas aproveitaram para pegar a estrada já na manhã dessa quinta-feira. Agora está mais tranquilo, geralmente o pessoal vai mais pela manhãzinha, né? Já desceu uma turma nossa às três horas da manhã, pegar o trânsito tranquilo. Dormir bem à noite, o pessoal viaja sossegado. 400 policiais rodoviários estaduais vão trabalhar nas rodovias goianas durante o feriado da Semana Santa. A operação começou hoje. Durante as abordagens, os policiais conferiam íntens de segurança, comestitores e orientavam os condutores para evitar acidentes. No ano passado, foram registrados 48 acidentes nesse período com quatro mortes. Em 2014, teve um aumento de 92% de infrações de trânsito cometidas pelos motoristas durante o feriado da Semana Santa em relação ao ano de 2013. O número de condutores embriagados também aumentou em 400%. Outra preocupação da polícia é com o uso de celular enquanto o condutor dirige. A gente pede aos condutores que esqueçam o celular durante a viagem, deixem o passageiro que estiver receber mensagem, for para fazer ligação, menos o condutor do veículo. Se quiser ajudar a preservar a sua própria vida, esqueçam o celular e por questões de duas horas, três horas, isso não fará mal a ninguém, não. Apo... Apo...